Segurança e defesa são questões importantes também nas escolas. Teve início, esta manhã, na escola secundária de Jaime Moniz, uma formação dirigida a professores e educadores sobre educação para a segurança, a defesa e a paz, resultante de uma parceria entre a Secretaria Regional de Educação, SRI, e o Instituto de Defesa Nacional, IDN. Na abertura da iniciativa, Jorge Carvalho, secretário regional, salientou a importância de questões de segurança e defesa afirmando que em sociedades abertas como aquela em que vivemos hoje, nas sociedades digitais, onde a segurança deixou de ser apenas uma questão de território e uma questão física, é importante que todos estejam preparados para estas questões mas, sobretudo, tenham uma consciência de cidadania ativa. É nesse âmbito que esta formação tem uma grande importância, a de capacitar os nossos professores para que possam depois, junto dos alunos, desenvolver projetos capazes ao nível da segurança e da defesa, sublinhou. O governante recordou que a região tem sido, ao longo dos anos, pioneira em várias áreas e projetos e que por isso, não poderia ficar de fora deste projeto de âmbito nacional, sobretudo porque, em democracia, manter a nossa liberdade resulta da nossa acção cotidiana, na defesa de um princípio que começa a ser um bem escasso, que é o de viver tranquilamente e em segurança. Tendo em conta que a formação iniciada hoje resulta da parceria com o ID, Jorge Carvalho aproveitou ainda a ocasião para ressalvar as importâncias dessas colaborações e trabalhos conjuntos, quando cada instituição envolvida empresta o que de melhor sabe e faz, para que todos possam beneficiar desse conhecimento. Vitor Viana, major-general e diretor do Instituto de Defesa Nacional, também salientou a parceria existente com a SRI e a importância que o governo regional tem dado à promoção de uma cultura de segurança, defesa e paz junto dos cidadãos mais jovens. O objetivo desta iniciativa é sensibilizar para a importância de promover de forma transversal na educação pré-escolar e nos ensinos básicos e secundários um conhecimento estruturado sobre as matérias de segurança, defesa e paz, disse o major-general, acrescentando que a formação e a qualificação dos recursos humanos são uma aposta estratégica, desde logo para um moderno conceito de segurança e defesa nacional, é nos cidadãos que começa a concretização de uma vontade coletiva de segurança nacional. O diretor do Instituto de Defesa Nacional sublimou ainda que nos últimos anos, o IDN organizou duas dezenas de acções de formação que incluíram 1.200 professores dos ensinos básico e secundário, levando este projeto a dezenas de agrupamentos de escolas em 57 municípios do país. O objetivo é abranger a maior parte da comunidade educativa nacional, dando corpo a um projeto que é de todos para todos, ao serviço do país, particularmente dos mais jovens, disse ainda, adiantado a vontade de envolver as escolas da região autônoma da Madeira num projeto semelhante, mobilizador e orientado para o futuro. Legenda Adriana Zanotto